Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a Arena Castelão Pessoal, já fazia muito tempo que eu queria trazer esse vídeo aqui pro canal Eu queria mostrar a Arena Castelão pra vocês E hoje chegou o grande dia Pra quem ainda não viu, já tem vídeo até do PV, pessoal Já fiz um vídeo do PV que ficou muito bacana Se você não viu, vou estar deixando o link na descrição Carte durante o vídeo de todo canto Pra você dar uma conferida depois desse vídeo Dá uma conferida no vídeo do PV Mas hoje, pessoal, vamos conhecer em todos os detalhes A Arena Castelão Então fique até o final pra não perder nenhum detalhe E o vídeo de hoje está muito massa E se você é novo aqui no canal E curte esse tipo de conteúdo de imagens aéreas feitas com drone Quer conhecer as mais belas paisagens do Ceará Não perde tempo, já se inscreve, ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal E aproveita e dá um confere, tem muito vídeo bacana Tenho certeza que vocês vão curtir o conteúdo aqui do canal Flávio Drone E aproveita e capricha no like pra nos fortalecer Deixe seus comentários e me sigam no Instagram, beleza? E agora, galera, vamos curtir o vídeo da Arena Castelão Logo depois da vinheta Mas antes de mostrar pra vocês a Arena Castelão, pessoal Vamos conhecer o Centro de Formação Olímpica O CFO Que foi finalizado em 2014 Mas apenas foi entregue oficialmente em julho de 2018 O CFO fica localizado ao lado da Arena Castelão Na Avenida Alberto Craveira em Fortaleza O equipamento faz parte do mais moderno, tecnológico e inteligente complexo de excelência esportiva do Brasil A construção tem um área total de 85.922 metros quadrados Abrigando 26 modalidades olímpicas e paralímpicos E em sua estrutura, galera, nós podemos perceber esse campo de futebol Essa pista de atletismo Que é muito bacana Daqui a pouco, galera, nós vamos ver as piscinas Aqui mostrando pra vocês toda a estrutura aqui do campo de futebol e da pista de atletismo E aqui, galera, são piscinas olímpicas E lá atrás, está dando pra perceber A piscina de salto ornamental E aqui, galera, são as quadras de tênis e de vôlei de praia E ali, galera, a pista de BMX, né, que é a Bicicross Tem pista de skate E ainda conta com toda a aparelhagem para ginástica olímpica Pista metálica de esgrima Áreas para lutas de boxe, luta olímpica, judô E com a sua estrutura principal, galera Do maior ginásio esportivo do Brasil O único retrato, sendo de multiuso Com capacidade de público Para até 17.100 pessoas sentadas no modo jogo E 20.000 espectadores no modo evento Bem como camarotes, bares, salão e sala tecnológica para transmissões E além de tudo isso, galera O centro conta também com hotel Praça de alimentação e alojamento Para até 248 atletas E ainda tem um heliponto para duas aeronaves E lá no fundo, galera, já está dando pra gente ver A Arena Castelão Que é o intuito desse vídeo de hoje Que nós vamos conhecer em todos os detalhes E esse, galera, é o ginásio retrato, né Como eu acabei de falar Aqui do CFO, beleza? E agora sim, pessoal Vamos conhecer a Arena Castelão em todos os detalhes E contar um pouco dessa história Das reformas que o Castelão passou Até chegar a esse modelo atual Que é essa belíssima Arena Castelão Que foi reformada e inaugurada Para a Copa de 2014 Aqui no Brasil O estádio Governador Plácido Castelo Também conhecido como Arena Castelão Ou simplesmente Castelão É um estádio de futebol localizado em Fortaleza, Ceará E foi inaugurado em 1973 Sua capacidade atual é de 63.903 espectadores E está entre os 60 maiores estádios do mundo E o quarto maior do Brasil E o maior do Norte e Nordeste É o primeiro estádio da América do Sul A obter certificação ambiental LEED O estádio foi reformado em 2002 E totalmente remodelado em 2012 Em decorrência da Copa do Mundo FIFA de 2014 Evento do qual foi uma das séries Recebendo seis jogos Entre eles um jogo das oitavas de final Um das quartas de final E dois jogos da seleção brasileira Já foi palco de grandes eventos esportivos e culturais Como os jogos da seleção brasileira E a recepção ao Papa João Paulo II Em 1980 Em sua passagem pela capital do estado Entre competições nacionais de futebol Foi sede das finais do Campeonato Brasileiro Série B em 2002 Da Copa dos Campeões de 2002 Da Copa do Brasil de 1994 E da Copa do Nordeste de 2014 e 2015 Em 2013 foi uma das sedes da Copa das Confederações E em 2014 recebeu os jogos da Copa do Mundo E em 2016 foi um dos centros de treinamento Para as Olimpíadas de 2016 Como parte integrante do Centro de Formação Olímpica do Nordeste Um dos maiores centros de formação esportiva De alto nível do país Que nós vimos no início do vídeo Aderaldo Castelo Antigo governador do estado do Ceará Foi o responsável por dar início A construção de um estádio olímpico em Fortaleza Em 1968 Foi criada a Federação de Assistência Desportiva do Estado do Ceará Cuja sigla é FADEC Para coordenar os trabalhos Governador Aderaldo Castelo Queria que o estádio fosse erguido No bairro do Alagadiço Na Zona Oeste de Fortaleza Os altos custos para fazer as desapropriações Inviabilizaram a ideia Outras ideias da cidade foram estudadas Com os bairros do Pici e do Itaperi Finalmente Uma área de 25 hectares Que pertencia à Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza Foi comprada por 400 mil cruzeiros Na época O estádio foi inaugurado em 11 de novembro de 1973 Pelo então governador César Calde Oliveira Filho Um público calculado de 70 mil pessoas Assistiu a parte de inaugural entre Ceará e Fortaleza O chamado clássico rei Terminou com o placar de 0 a 0 A época da inauguração O estádio possuía somente dois lances de arquibancada Sem os setores atrás dos gols Ainda a serem completados O ex-governador Clácido Castelo e o governador César Calde Recepcionaram as autoridades do mundo político e esportivo Destacando-se o presidente da extinta CBD Silvio Pacheco Além do craque Leônidas da Silva O diamante negro O Castelão foi um dos estados brasileiros Eleitos para sediar os jogos da Copa de 2014 no Brasil O projeto de reforma de autoria do arquiteto e urbanista Hector Viglieka Fundador do escritório Viglieka e Associados Transformou o estádio em uma arena multiuso, moderna e auto sustentável Reforçando o conceito de arena Historicamente os estádios em que o público fica próximo aos jogadores O campo foi rebaixado e a arquibancada inferior avançou 30 metros A distância entre o público e os jogadores é atualmente de 10 metros A cobertura contempla toda a extensão das arquibancadas Proporcionando conforto térmico e ventilação adequados De qualquer ponto do estádio é possível ter a visão completa do campo No projeto optou-se por preservar 70% dos arquibancados superiores Apenas o equivalente a um quinto do estádio foi implodido A operação recebeu o prêmio de precisão de engenharia World Demolition Awards Todas as funções de alta complexidade foram concentradas nesse novo módulo Que corresponde às áreas que exigem maior tecnologia Como camarotes, salas de imprensa, salas VIP, vestiários, salas de controle Zona mista, lounges e restaurantes E após essa reforma, a Arena Castelão foi reinaugurada Em 16 de dezembro de 2012 E o vídeo da Arena Castelão está chegando ao fim pessoal E caso vocês tenham curtido, por favor, caprichem no like Compartilhem esse vídeo Se inscrevam se não for inscrito Ative as notificações Deixem seus comentários E me sigam no Instagram E aproveitem também e dão um confere Esses dois vídeos que estão aparecendo agora Que pra vocês, vídeos bem bacana Aqui do canal Flávio Drone Beleza? Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima pessoal Valeu!